Sejam bem-vindos a mais uma aulinha que o Papai do Céu abençoe essa sexta-feira. Como foi a sua quinta-feira? Foi bom? Graças a Deus! Vamos fazer a nossa oração do dia, vamos com a Tia Laine, vamos juntar nossas mãozinhas. Papai do Céu, eu te agradeço pelo dia de hoje, abençoa a minha família, os meus amiguinhos, a minha escola e as minhas tias, amém. Um homizinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto. Sua vida era torta, um dia um homizinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Seja bem-vindo, coleguinhas, como vai? Legal! Seja bem-vindo, coleguinhas, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Seja bem-vindo, coleguinhas, como vai? Legal! Olá, Luca! Hoje vamos estudar linguagem, mas a gente está num lugar bem diferente. Gente, a gente está num trânsito! Num trânsito! Ai, no trânsito é muito movimento. Movimento de carro, de moto, ônibus. São vários veículos. E a gente, como pedestres, temos que ter muito cuidado ao atravessar a pista. Tá? Temos que atravessar na faixa de pedestre. Vocês já viram a faixa de pedestre? Essa daqui. Temos que atravessar em cima e sempre segurando na mão de um responsável. Prestar atenção quando for atravessar, olhar para os dois lados e olhar se o sinal está fechado para a gente poder passar. O trânsito também tem regras que precisam ser respeitadas. Tem as placas de sinalização, tem aquelas que tem a lombada, proibido de estacionar, pare e outras. Tem também o semáforo, que são três cores. Quais são as cores? Você sabe? Vermelho, amarelo e verde. Vermelho é o que, Luca? Pare! Muito bem, pare. Amarelo, atenção. E verde, passe. Tem também o semáforo de pedestre, que são duas cores. Vermelho e verde. Quando o bonequinho está de cor vermelha, é porque a gente tem que parar. Então, a gente tem que esperar os carros passarem e a gente tem que ficar paradinho. Não pode passar. Quando está verde, o bonequinho está com o movimento como fosse andando, a gente pode passar. São as duas cores do semáforo de pedestre. Antes da gente fazer a nossa tarefinha, tem uma música que a tia quer cantar com vocês. Atravessar a rua. Então, vamos dançar com a tia? Vamos lá? Tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro. Tem que esperar, deixar o sinal, para atravessar. Desculpa, de novo! Tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro. Tem que esperar, deixar o sinal, para atravessar. A gente sempre sai pra passear. É verdade, Xuxa! Mas preste atenção, mas preste atenção, mas preste atenção, quando atravessar. Tem que parar, pegar o sinal, olhar para um lado e para o outro. Tem que esperar, deixar o sinal, para atravessar. E vai pegar o seu livro, pega a tesoura, cola, o seu estojo. Quando voltar, você aperta play, que a gente vai fazer a nossa tarefinha. Vamos, Luca? Esperar os nossos coleguinhas pegarem a atividade e o estojo. Vamos sim, a gente está aguardando vocês. Então, vamos lá e quando voltar, vocês apertam play para a gente começar. Agora, vamos começar a nossa tarefinha do livro, que vai ser na página 31. Então, pede ajuda a um adulto para colocar na página, tá bom? Vamos começar? Adorei que tenha sido a mamãe a me levar para a escola. Porque fomos a pé e a Nina foi no carrinho, vendo tudo. Durante o caminho, observei algumas pessoas atravessando a rua. Fiquei pensando como existem pessoas bondosas que ajudam os outros. Quando crescer, quero ser assim. Muito bem, Luca. A gente tem que ajudar o nosso próximo. Se ele precisa atravessar, tem alguma dificuldade, a gente pode sim ajudar. Fiquei um pouco assustado em ver os carros indo e vindo. Eram muitos. A mamãe disse que devemos tomar cuidado e respeitar o trânsito. Eu acho a vida da cidade muito agitada. E é mesmo agitada e a gente tem que ter muito cuidado no trânsito. Vamos começar. E como é que a gente vai fazer na tarefinha? Você poderá ajudar a montar o jogo destacando e colando os números nos locais corretos. Onde é que fica? No final do livro. Então, a gente vai lá no final do livro. Nessa parte, tem os números que vocês vão destacar. E os carrinhos também, tá bom? Então, destaca. E a gente vai colar nesses números. Um, dois, três, quatro, cinco. Cola em cima, tá bom? Depois que você fizer isso, agora escolha dois amigos para jogar o jogo de percurso do trânsito. Não se esqueça de respeitar as regras que o seu professor explicou. Para isso, destaque o carrinho da página de picote. Depois que você destacar o carrinho, os números, pode começar a brincar. Brinca com a mamãe, com o papai, com quem tiver com você. Não esqueça depois de colocar o seu nome embaixo. Essa foi a atividade do livro de linguagem. Agora vamos para a próxima aulinha, que é o treino do nome. A musiquinha é assim. Segue com a tia. Vamos fazer em casa. Palma, palma, pé. Palma, palma, pé, pé. O meu nome eu vou dizer. Ou com palma, ou com pé. Pegaram? Vamos de novo para lembrar os passos. Palma, palma, pé. Palma, palma, pé, pé. O meu nome eu vou dizer. Ou com palma, ou com pé. Vamos começar? Vocês tem que fazer em casa e falar o nome de vocês também. Vamos lá. Palma, palma, pé. Palma, palma, pé, pé. O meu nome eu vou dizer. Ou com palma, ou com pé. É lá em mim. Palma, palma, pé. Palma, palma, pé, pé. O meu nome eu vou dizer. Ou com palma, ou com pé. É lá em mim. Faça em casa também. Bem, agora aperta em pause. Vamos pegar a tarefinha em folha e o seu estojo. Quando voltar vocês apertam play para a gente começar. Pegaram os materiais? Conseguiram fazer os movimentos da musiquinha do palma, palma, pé, pé? Ah, mas não esqueceram de falar o nome não, né? Vamos fazer a tarefinha. Oi, amiguinho. Oi, amiguinha. Meu nome é Dora. E você? Como se chama? Você vai colocar o seu lindo nome, tá bom? Vamos continuar. Eu circulei o número que mostra a minha idade. Circule o número que mostra a sua idade também. Então, você vai prestar atenção. A Dora deixou lá. Bem bonitinho, circulado o número da idade dela. Ela tem seis anos. E você? Qual é a sua idade? Então, você vai circular. Preste atenção nos números e procura aí. Circula a sua idade. Essa foi a tarefinha do treino do nome. Agora, vamos estudar um pouquinho as cores. Mas de uma forma bem divertida. Vamos brincar de elefante colorido. Você tem que pegar algum objeto que tenha a cor que a tia ia falar. Vamos lá. Elefante colorido. Que cor? Cor azul. Pega algum objeto com cor azul. Vamos lá. Pegou? Muito bem. Elefante colorido. Que cor? Amarelo. Pega algum objeto de cor amarelo. Vamos lá. Pegaram? Elefante colorido. Que cor? Vermelho. Vermelho. Pega algum objeto de cor vermelho em casa. Pegaram? Muito bem. Quais foram as três cores que a tia falou? Azul. Azul. Amarelo. Vermelho. Vermelho. Azul. Cor de que? Azul. Do mar. Amarelo. Sol. Vermelho. Coração. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Beijos e um ótimo final de semana. Até segunda-feira.